Olá pessoal, eu como professora do sétimo período do curso de Psicologia da PUC Minas Coração Carítico, estou passando aqui para deixar um abraço para os alunos e em especial aos alunos também do estágio e das disciplinas com os quais nós podemos compartilhar nesse semestre duas disciplinas. Então pessoal, deixo aqui o meu abraço e um abraço de agradecimento, esperando que brevemente a gente possa estar encontrando nos corredores de forma alegre, que possamos então nos abraçar e aí já no momento em que estaremos em segurança. Então deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento, que foi muito importante a parceria e a contribuição de vocês para que chegássemos nesse momento e pudéssemos falar que tudo deu certo e que conseguimos vencer os desafios. Então o meu grande abraço e agradecimento.